E aí! É o Black, né? A mais de Balinha Eu cheguei num baile, me bati com uma danada Ela me olhou com uma cara de safada Eu vou te pegar novinha, eu vou te botar Vou botar devagarinho, que é pra nó te machucar Tchau. E aí, DJ Simon, essa é Hit de Favela. Eu cheguei num baile e me bati com uma danada, ela me olhou com uma cara de safada, eu vou te pegar novinha, eu vou te botar, vou botar devagarinho que é pra não te machucar. Eu cheguei num baile, é um pillow pra dentro. Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon O hit do momento